Olha, gente, agora nós temos um campo de força que protege a gente dos policiais. Prisioneiros, agora é hora de comer. Agora é hora de comer, é, policial? É hora de comer, é? E onde tá a nossa comida? Onde tá? É ruim. Aqui, ó. Pode sentar e pode comer. Policial, essa comida tá ruim. Não tem como você me dar um churrasquinho, não? Um churrasco? Não! 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 Mas nessa prisão só tem comida ruim. Você é prisioneiro e vai comer a comida da prisão. Não quero, não quero e não quero! Se não comer essa comida, vai ficar com fome. Pronto, policial. Comemos a comida, comemos a comida. Policial, a gente pode ir lá fora pra jogar futebol no campinho? Pode? Vamos lá, vamos jogar futebol no campinho. Vamos lá, ó, futebol no campinho. Não, não, não. Volta aqui agora. Ei, policial, o que que foi, policial? Agora é hora de vocês irem pra cela. Pra cela? Tá na hora de ir pra cela, sem reclamar. Ai, o ponto é que ir pra cela... Aqui, chegamos nas celas aqui, ó. São as celas. Aí fica uma pessoa em cada cela, né? Uma pessoa em cada cela, né? Não, não tá aqui. Não? Então é como, policial? Fica todo mundo numa cela só. Todo mundo! Ah, vai ficar apertado. É, vai ficar apertadinho, policial. Eu não quero ficar aqui, não quero. Vai querer sim. Eu vou dormir na cama. Não, sai. Não, eu cheguei primeiro. Eu vou embora e não façam muito barulho, hein? Eu não tô gostando de ficar na prisão, não tô. Nem eu. É, a gente tem que comer comida ruim, a gente não pode jogar futebol no campinho e a gente não pode ficar sozinho na cela. Não gosto da policial. Nem eu, nem eu. É, a gente vai ter que arquitetar um plano pra poder escapar da prisão e ficar lá fora. Vamos, vamos. Vamos. Tem uma arma secreta que faz um campo de força em volta da gente. Daí os policiais não conseguem pegar a gente. O que vocês acham da gente pegar essa arma e depois a gente faz um campo de força em volta da gente e pega os policiais! Sim! Vamos lá, vamos então? Vamos, vamos! A gente vai ter que ser muito rapidinho, tá bom? Senão os policiais vão pegar a gente. Corre! Aqui, faz barulho não. Para de fazer barulho! Agora a gente tem que escapar da prisão. Olha quem está ali na frente. Eu acho que são policiais! É, eles estão bem ali na frente. É, e eles estão dormindo. Eu acho que são umas policiais dorminhocas que ficam dormindo ao invés de estar trabalhando. Eu acho que nós temos que chegar de fininho. Aí vamos pegar o cartão da porta. Eu peguei o cartão. Agora nós estamos preparados para escapar da prisão e pegar a nossa super arma de campo de força! Agora que nós temos o cartão, a gente pode abrir todas as portas da prisão! Vamos abrir essa porta aqui. Vamos abrir essa outra portinha aqui. E olha só! Agora nós estamos livres! Tem um carro que é um carro da SWAT! E é um carro que tem uma arma gigante em cima! Amandinha entra na traseira do carro. Não, é na traseira, Amandinha! Está na traseira não, do lado! É na traseira! Está na traseira atrás do carro! Não, é onde? A Amandinha entrou na traseira e o Davi está lá em cima, protegendo a gente com aquela arma gigante! Mas como que nós vamos escapar da prisão? Ai, eu tive uma ideia! Nós vamos usar um super nitro! Uou! Eu acho que esse foi um plano perfeito! E agora nós temos que arquitetar uma rota de fuga para a gente poder chegar na base secreta dos policiais, onde eles escondem a arma de campo de força! Ai, eu acho que fica ali na frente! Vamos andar mais um pouquinho aqui... Ai... Olha o que tem ali do lado! Vocês estão vendo que tem uma parede roxa gigante! Sim! Sim, tem uma parede roxa gigante bem ali na frente! Eu acho que aquela é o campo de força dos policiais! E lá dentro tem a arma de campo de força! Uai, não dá! Toda vez que a gente bate no campo de força, o campo de força para a gente! Davi, tenta atirar no campo de força, vai! Uai! Eu acho que esse campo de força é tão forte que ele consegue parar as balas! Mas eu acho que nós vamos ter que arquitetar algum outro plano para entrar dentro dessa base secreta! Olha lá! Eu acho que aquele helicóptero está saindo da base! Sim! Olha, ele saiu! Olha! Nossa! Vamos seguir esse helicóptero para ver para onde ele vai? Eu acho que ele vai pousar perto daquelas antenas! Sim, ele está! O helicóptero pousou... Ai... A policial saiu do helicóptero! Eu acho que ela está indo fazer alguma coisa em outro lugar! Vamos ficar bem ababaxa, Davi! Abaixa! Ai, começou a chover! Ai, não! E ficou escuro! Ai, está chovendo! Gente, eu tive uma ideia perfeita! Já que começou a chover e ficou escuro, o que vocês acham da gente se esconder dentro do helicóptero? Ai, quando a policial voltar, ela vai levar a gente para dentro da base! A gente tem que ir abaixadinho! Vai! Abaixadinho! Isso! E está bem escurinho agora, então a policial nem vai ver a gente! Agora nós estamos escondidos aqui e a policial nem vai ver a gente! Ela não vai! Ai, olha lá! Abaixadinho! Eu acho que a policial está vindo! Ai, agora eu acho que ela vai entrar no helicóptero! Ela nem viu a gente! Ela não viu! Ai, eu acho que agora ela vai voltar com o helicóptero para dentro da base! Isso! O plano vai dar certo? Sim, esse é o nosso plano perfeito para entrar dentro da base dos policiais! Ai, essa base é uma base muito biruta e tem muitas coisas malucas! Ai, o policial... O policial saiu! Ai, mas aonde será que... Ai, eles guardam as armas secretas, hein? Ai, acho que não é aqui... Ai, também não parece ser nessa sala... Ai, olha só! Essa é a sala de pesquisa secreta! Olha o que tem aqui! Tem um disco voador! E eu acho que essa é a arma do campo de força secreto! É! Agora a gente só precisa comprar a arma e ir embora, né? É, foi minha! Comprar... É dinheiro! Gente, vocês têm 50 mil? Tem 50 mil? Não! Não! Eu tive uma ideia! Eu tenho caixas... Eu tenho caixas roxas que eu posso abrir e cada caixa roxa que eu abro, eu ganho dinheiro, né? Eu ganho dinheiro! Eu pego, abro a caixa aqui, ó... Tá vendo? Eu pego o meu dinheiro aqui... Aí eu pego a outra caixa aqui... Eu ganho a minha outra caixa... Aí eu pego... Aí eu pego... Pronto! Pronto! Já tô com 50 mil! Agora eu já tô com 50 mil! E eu tenho dinheirinho pra poder comprar a arma de campo de força! Comprei! Não! Olha, gente! Agora eu tenho uma arma de campo de força secreto! E eu vou usar agora! Usei! Olha que legal, gente! Esse é um campo de força secreto que protege a gente dos policiais! Agora que nós temos arma de campo de força secreto, a gente só precisa escapar agora dessa base, não é? É, vamos! Tá bom, vamos escapar! Vamos aqui escapar! Vamos roubar o helicóptero! Vamos lá! Vamos roubar o helicóptero! Vamos, vamos! Parados, parados, parados! Eu acho que os policiais acharam a gente! Policiais, o que vocês querem? O que vocês querem? A gente quer que você devolva essa arma! O quê? Você quer que a gente devolve a nossa arma do campo de força secreto pra vocês? Sim! A gente não vai devolver a arma! Não, 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 não! Não! Se vocês não devolverem, a gente vai pegar vocês com a nossa arminha! O quê? Oi, gente! Eu acho que essa é a nossa oportunidade perfeita de usar a nossa arma de campo de força pra escapar dos policiais, né? Sim, não usa a morte! Sim, sim, sim! Um e... Usei! Fiquem dentro do campo de força! Vai, policiais! Atira na gente! Vai, atira, vai, atira! Olha, gente! Agora nós temos um campo de força que protege a gente dos policiais! Super! Enquanto vocês ficam protegidos, eu vou hackear o helicóptero! Roubei! Entra no helicóptero! Vai, rapidão! Vai, mandinha! Rápido! Eu acho que nós escapamos! Sim! Super! E agora nós temos uma super arma de campo de força e os policiais nunca mais vão conseguir pegar a gente! Não! Roubei! Roupi! 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 Roupi!